Nina, mentira! Gente, vai parecer que é armação isso. Eu não acredito que você destruiu o meu outro peso de porta, Nina. Nina! Meu Deus! Que hora que você pegou esse peso de porta? Se eu descuidei de você dois... Nina! Minha! Meu Deus! Ai, gente! Nina! Vem pra dentro pra gente conversar, vem! Que hora que você pegou esse peso de porta, Nina? Nina, que hora que você pegou o meu peso de porta? Que hora que você pegou? Nina! Que hora que você pegou o meu peso de porta que eu não vi? Me fala! Tchau, Tchau.